Agora sim meu amigo Pitanga, boa tarde. Boa tarde Miguel, boa tarde aos telespectadores do programa da gente aqui na rede TVRN, a SimTV, canal 17, né Miguel? Isso. Olha Miguel, o final do dia de ontem, início da noite, pelo menos quatro homicídios, execuções aconteceram em Natal. Então, dados são claros, dificilmente acontecem roubos de grande porte, homicídios mesmo, como você mesmo está se referindo, e pelo menos quatro homicídios, mortes, crimes contra a vida ocorreram na Zona Leste e na Zona... Foi o seguinte Miguel, você pode chamar até a matéria aí para a gente comentar daqui a pouco. É, eu soube inclusive que teve um salão de beleza que foi assaltado, é isso? Também, um assalto. Olha Miguel, veja bem a periclosidade e a modalidade tipificação criminal. Eles estão roubando até cabelos, Miguel. É isso. Então nós temos essa matéria agora do salão de beleza aí, inclusive com imagens. Roda essa matéria, por favor. Ultimamente, comerciantes, dono de salões de beleza, vem sofrendo com inúmeros registros de assaltos. O trio é composto por duas mulheres e um homem, ambos vêm aterrorizando os bairros da Zona Sul de Natal, como Candelária e Lagoa Nova, como mostram as imagens. O alvo preferido dos ladrões são os salões de beleza. No vídeo gravado pela câmera de segurança do local, as duas mulheres entram no salão de beleza falando em celulares. O homem entra escondendo a arma em um boné e anuncia o assalto. A ação aconteceu por volta das 17 horas de ontem e durou cerca de um minuto. O salão fica no cruzamento das avenidas Lima e Silva com Prudente de Moraes. O prejuízo avaliado é de R$ 12 mil em cabelos e R$ 200 em dinheiro. O celular de uma funcionária também foi roubado do estabelecimento. O fato do salão de beleza, eu tomei conhecimento através da imprensa, de que teria entrado uma ou duas pessoas lá no local e teria levado cabelos. Porque cabelo é caro, cabelo é caro, em torno de R$ 1.000, R$ 2.000, dependendo do tamanho do cabelo, da fiagem do cabelo, é caro esse cabelo. E aí a pessoa foi lá e levou. Qualquer informação, ligar para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social 181. A sua identidade será totalmente preservada. Genésio, é uma modalidade diferente de assalto. Sabe o que vai pegar? Roubar cabelo em salão de beleza agora. Inclusive, poucos são salões de beleza que tem esse material em estoque em Natal. Exatamente. E entra aí, cabe também, na hora da autuação, segundo o delegado, crime com requinte de perversidade.